Salve, salve, tropinha! Gravando um novo vídeo aqui, galera. E anunciar que tá começando a inscrição pra um novo campeonato, ó. Então, todo mundo que quiser se inscrever, só prestar atenção no vídeo, galera. Presta atenção no vídeo, que eu não vou responder pergunta nenhuma no PV, galera. Então, presta atenção, eu já faço um vídeo pra explicar, porque eu não tenho tempo de explicar tudo direitinho pra mais de mil pessoas que me chamam lá, galera. Então, só prestar atenção um minutinho aí no vídeo aí que vocês já vão saber como é que vai funcionar o campeonato, galera. Primeiro de tudo, o que vocês vão precisar pra se inscrever é um time com seis jogadores, galera. Tem que ter uma squad e dois reservas. E o que vocês vão fazer? Todos vão ter que se inscrever no meu canal e seguir os Instagram que tá na descrição aqui do vídeo, tropinha. Presta atenção, segue o meu canal e os Instagram que tá na descrição. Todos do time tem que fazer a mesma coisa, galera. Aí todos tem que seguir e tirar um printzinho lá, tropa, que seguiu lá. Daí vocês vão pegar os printzinhos e mandar pro capitão do time e o capitão do time tem que entrar em contato comigo e mandar todos os prints. Assim que ele fazer isso, mandar todos os prints, tem que mandar todos os prints primeiro, tropa. Assim que fazer isso, tu vai pegar e mandar o nome do time e o nick do de todos os jogadores, de todos os jogadores pra mim, tá bom. E mandando o nick de todos os jogadores, eu vou botar vocês no grupo de ID 100, o carinha que se inscreveu. Há um representante por time no grupo de ID 100, eu vou pegar pra no dia entrar na sal. E daí vocês já entrou no grupo de ID 100, já lê a descrição, que na descrição vai estar explicando o dia e o horário, tropinha. O início do campeonato vai ser no dia 4 do mês que vem, tropinha. Então fica todo mundo de olho lá. A princípio a premiação, galera, eu acho que vai ser 150 reais. Premiação boa. Quem quiser estar participando, só fazer o que eu falei. Tropinha, já comenta aí qual outro modo de campeonato que vocês queiram que eu tá fazendo. Que eu traga aqui. Comenta aí se vocês queiram que eu traga um campeonato solo, 4v4, duo aí. Comenta aí que nas próximas edições aí, de repente, eu vou estar trazendo outros modos de campeonato, galera. Talvez esse mês mesmo eu faça outro tipo de campeonato. Também vou estar organizando um campeonato feminino aí. Há tempo eu já fiz um campizinho feminino aí, mas é... É difícil encontrar a guria que gosta de jogar no competitivo, né? Mas a gente fez um campizinho aí, de repente eu vou trazer o outro. Então já comenta aí bastante na descrição do vídeo aí. E não esquece de deixar aquele likezão aí. Já compartilha o vídeo aí com todos... Os amigos de vocês aí. E eu vou estar falando as regras agora do campeonato também. Todo mundo já sabe, né? Já estou há mais de um ano fazendo campeonato todo mês, galera. Pessoal que é inscrito no meu canal aí. Então, só prestar atenção aí. Essa partidinha aí... Nós estava perdendo de 3x1 e ainda consegui virar, tropa. Estou jogando muito ruim. Estava dias sem treinar, mas agora vou começar a treinar de novo. Vou voltar a fazer live. Vou só fazer umas lives de x1 aí pra galera. Então, tropinha. Presta atenção nas regras do campeonato. Vai valer no dia usar todas as armas. Pode ter um emulador por time, galera. Vale usar todas as armas, todos os personagens. Tudo que tem no jogo vale, galera. E eu vou estar fazendo uma votação. Vota aí no grupo aí. No vídeo aí. Escreve aí se vocês querem que eu deixe os coraçãozinhos pra galera reviver o pessoal. Na hora da partida, tropa. Então, se vocês quiserem que eu deixe o negócio te reviver, comenta aí. Se vocês querem que eu deixe pra reviver ou não. O que não vale, galera, é o de sempre, né. Fazer bug. Um tipo de bug vale. Bug de gel, de render, bugar pixel. Essas coisas assim não valem, tropinha. Se alguém flagrar vocês fazendo isso aí, leva a banda do camp, hein, tropinha. O dia também pra ninguém ficar fludando no chat lá, galera. O dia do campeonato lá. Só falem se precisar tirar alguém do slot de vocês alguma coisa. Porque é tudo marcado o slot certinho, tropinha. Se você chamar alguém sem querer, já avisa lá no chat da sala. Ó, chamei fulano sem querer. Pode tirar. Que daí eu tiro. Não vai dar problema. Ajudem a organizar o campeonato, tropinha. E avisem os jogadores do time de vocês. Pra eles não tá fludando o chat lá. Porque daí a gente não consegue ler nada, né. E acaba atrapalhando, galera. É bom que vocês passem um videozinho aí pra todo mundo assistir. Os primeiros cinco minutos já explica tudo sobre o campeonato. O videozinho vai tá da hora demais, galera. Já tá se inscrevendo. Já sabe o que tem que fazer. Galera, outra coisa bem importante, tropinha. Um dia o pessoal que ganhar o campeonato, galera. Se um dos jogadores não estiver seguindo os perfis lá, tem que estar seguindo todos. Aí a gente vai dar o prêmio pro segundo lugar, tropa. Aí a gente vai conferir. Se o segundo lugar, um dos jogadores do segundo lugar não estiver seguindo lá, a gente vai dar pro terceiro, tropa. Então, o cara que ganhar tem que estar seguindo todos os perfis lá, galera. Então, não faz de seguir. Se você quiser deixar o like lá na publicação da galera lá, isso vai ajudar pro pessoal tá cada vez ajudando a pagar mais campeonato. Então, já sabe, hein. Deixa o like no vídeo, deixa o like lá. Porque pra vocês não custa nada, tropinha. Pro pessoal que tá ajudando a pagar o campeonato, é um baita incentivo, tropinha. Então, segue todo mundo, não deixa de seguir. E é isso, galera. Mais uma coisa, galera, também. O pessoal que for fazer a inscrição, o cara que for fazer a inscrição no campeonato, ele tem que ter no mínimo 16 anos, tropinha. Tem uma criançada aí que vinha se inscrever, se inscrevendo nos campos passados. Mas não é verdade, galera. Criança, tipo assim, pode... Qualquer idade pode jogar o campeonato, mas quem for se inscrever tem que ter no mínimo 16 anos, tropinha. Porque os últimos campeonatos, as crianças que se inscreveram, a única coisa que aconteceu é que elas perdem, começam a me mandar mensagem, encher o saco, torrar a paciência, tropinha. Então, quem for se inscrever tem que ter no mínimo 16 anos. E se tiver jogador de 7, 8 anos lá, ou de 16, tem que ser no mínimo responsável por eles, tropinha. É muita criança xarope, galera. Não, vocês não têm noção do que a galera me manda no meu PV, tropinha. É imaginável, tropa. Mas então, por hoje era isso, tropinha. Quem quiser se inscrever no campeonato, segue meu canal, segue meu Instagram que tá na descrição aí do vídeo. Quem não tiver meu contato, chama no meu Instagram que vai estar aí. Quem gosta da Copa FTS, tropinha, deixa o likezão. Já comenta aí se vocês querem que eu deixe um negocinho de reviver. Comenta também qual o próximo monte de campeonato que vocês querem que eu tá fazendo. Vou deixar vocês aí com o vídeo. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. First blood. 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 First blood.